O CURSO DE HIDROGÊNIO VERDE O CENÁRIO DO HIDROGÊNIO NO MUNDO Trazendo esta análise para o cenário brasileiro em maiores detalhes Sempre analisando os cenários da economia do hidrogênio Sob três distintas dimensões A dimensão técnica, na qual avaliaremos rotas tecnológicas disponíveis no mercado Preferencialmente aquelas com performance comprovadas em campo Analisaremos os aspectos de produção relacionados à produção centralizada e à produção descentralizada Os aspectos relacionados ao armazenamento do hidrogênio Como também os aspectos relacionados à produção, ao transporte do hidrogênio Com isso, objetivamos ao final do curso agregar aos participantes Conhecimentos a respeito da economia do hidrogênio no mundo Conhecimentos mais aprofundados a respeito da economia do hidrogênio no Brasil hoje E suas possibilidades futuras Mergulhando em maiores detalhes na regulamentação corrente Habilitando o conhecimento de rodas tecnológicas disponíveis Com eficiências energéticas comprovadas em campo Para diversas aplicações Agregar o conhecimento necessário para identificar e selecionar Projetos a curto, médio e longo prazo Dentro da economia do hidrogênio no Brasil Sempre olhando pela escala da pequena, da média e da grande escala Aguardo vocês em breve Ainda não se esqueçam de 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 se esqueç